Mônica, qual é o tipo de homem que mais te atrai? Vou falar a verdade, eu não tenho um tipo físico assim, homem que me atrai, que me faz rir. Porque o humor tem inteligência, quem tem humor tem inteligência. Eu, eu... É verdade. Eu já gosto de homem mais sério, né? O meu marido, ele é muito sério, e ele brinca com as pessoas que ele pega intimidade mesmo, ele brinca, ele dá liberdade. Jojo, e quando ele pega a caixinha de som, conta como é que é? A madrinha dele, apoia tudo que ele faz. Eu comprei uma caixa de som, esse garoto me canta o dia inteiro, quando tá em casa. É sensacional, Mônica, você tem que entrar na live dela quando ele começa a cantar, é a sensação. Toda vez que eu abro live pra fazer comida, vem ele, oi? Jordana, Jordana, se controla, Jordana. Se você pudesse ser um homem por 24 horas, que homem você seria? Eu seria um homem bem feminino. Bem feminino? É, porque eu acho que os homens que têm características mais femininas, são homens que são mais amáveis, sensíveis, são mais sensíveis. O mínimo que a gente quer de um homem é respeito, carinho, atenção. Que ele seja um exemplo. É isso aí, é exatamente isso. Olha, se eu pudesse, se eu pudesse ser homem, durante 24 horas, eu acho que eu saí pedindo desculpa pra todas as mulheres que encontrassem na frente. É sobre isso. Eu pediria desculpa por esse patriarcado. É sobre isso. Qual o tipo de coisa, assim, que o homem faz que mais te irrita? Querer responder por mim, cê mandão. Ah, é, não dá. Isso aí, amor, não vem se meter na minha vida, porque eu sei o que eu faço, o que eu quero, não vem achar que sabe mais que eu. Homem é encostado. Ih, eu passo mal. Homem tem que ter que ter que ser homem. Homem encostado, eu passo mal. Agora, pra mim, o pior de tudo Jojo é homem que diminui a gente. Uh. Você não pode se colocar jamais em segundo plano. Sim, exatamente. Concordo muito, Jojo. Olha, mas vamos comigo fazer essa transformação? Vamos. Vamos se tornar esse homem 2.0? A gente vai dar um estalo e vamos nos transformar. Tá. Uh. Prazer, sou o Jordão. Vim roubar seu coração. Porra, meu nome é Martelão, aí, tô na área, sou popa toda obra. Galera. Martelão, a gente não pode ir embora, né? Porra, não, cara. Sem marcar corações, né? Não, porra, não tem condição. É muito bom, não tem como. Porra, eu já tô de olho numa mina aqui, cara, já há um tempão, porra. Eu sou romântico, cara. Você é romântico, né? Porra, eu me apaixono. Aí, eu me apaixono. Volta aí, DJ, hein?